Estamos aqui na unidade de saúde de Batilha, onde estamos fazendo uma verdadeira modificação estrutural. É um processo de humanização para que o atendimento seja feito com tecnologia, seja feito por esses profissionais capazes, médicos, enfermeiros, profissionais da área de saúde. É isso que nós queremos, um investimento onde a gente chega quase a 100% do programa de saúde da família, praticamente todas as comunidades estão sendo atendidas, é um investimento em saúde pública. É uma nova unidade de saúde para você de Batilha e para você, Arapiraquense. E é muito legal de ver a obra tomando forma, buscando um novo conceito para poder dar qualidade no atendimento aos nossos servidores, como também dar mais conforto para os nossos usuários. Essa reforma caiu como uma luva para todos nós, tanto para quem trabalha dentro quanto para quem precisa do posto.